Fala galera do YouTube, aqui eu vou falar pra vocês um aviso, vou dar um aviso da nova série que vai se chamar Minecraft Hardcore Desafios E vocês vão fazer desafio pra mim colocar na série, vocês podem me dar um mod pra me instalar pra matar o Herobrine, vocês podem me dar um mod pra me matar o Winter, vocês podem me dar vários mods Então essa série vai ficar por vocês, pra vocês me passarem os mods e eu colocar aqui, vai ser tudo no modo difícil Vai ser tudo no modo Hardcore Vai ser Minecraft Hardcore que vai ser menor o nome, né? Senão não vai entrar aqui, então mas aí vocês vão me passar todas as coisas pra mim fazer Não se esqueçam disso, vocês vão ter que deixar o mod, se não deixar link na descrição, se não deixar mod aí nos comentários não tem problema Eu acho o mod é só falar, dar uma ideia, aí eu coloco na série Aqui nós já caímos no modo bom, já vamos colocar no modo Hardcore Em todo vídeo que eu começar, eu vou começar nas opções do mundo, pra já mostrar pra vocês que vai estar no Hardcore E aí Tchau. Então galera, é isso Eu vou terminar o vídeo aqui em cima dessa árvore Para fechar com chave de ouro Foi isso aqui, só mandei um aviso A série vai começar Já No meu próximo vídeo Eu já vou mandar o vídeo dessa série Mas aí vocês já deixem um mod Aí já no próximo Na próxima coisa eu já mandar com esse mod Então galera, foi isso Valeu, falou e tchau 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 Tchau